O serviço de entrega de encomendas por drones ganhou um grande impulso nos Estados Unidos. O Walmart vai expandir esse atendimento para 34 cidades em vários estados. Vamos acompanhar. O grupo Walmart anunciou um plano de expansão das entregas por drones realizadas nos Estados Unidos. O serviço deve chegar a 34 cidades nos Estados do Arizona, Arkansas, Flórida, Texas, Virginia e Utah e atender 4 milhões de famílias. Esse modo de entrega foi lançado em novembro de 2021 em apenas uma cidade do Arkansas. As encomendas por drones podem ser de mercadorias que pesam até 4,5 kg, das 8 da manhã às 8 da noite. O frete é de 4 dólares e as entregas são feitas por meio de um equipamento operado pela empresa DroneUp, que tem uma parceria com o Walmart. A expectativa é liderar o setor, que tem como principal concorrente a Amazon, e vencer as barreiras de tráfego. Mas, por enquanto, as entregas só acontecem em locais com distância de até 2,5 km das lojas. E que tal pagar quase 14 mil reais em um monitor gamer de 49 polegadas? Pois é, esse é o preço do Odyssey Neo G9, lançado pela Samsung aqui no Brasil. Dá uma olhada. A Samsung lançou no Brasil o monitor gamer curvo Odyssey Neo G9. A tela ultrawide, com tecnologia mini-LED de 49 polegadas, tem formato 32 por 9. Segundo a empresa sul-coreana, essa tela é equivalente a dois monitores de 27 polegadas juntos. O monitor tem resolução DQHD, taxa de atualização de 240 Hz e um tempo de resposta de 1 milissegundo, além da tecnologia Quantum Matrix. Além disso, o usuário pode usar um recurso de Picture-in-Picture, ou até dividir a tela em duas, para mostrar conteúdos de fontes diferentes. O suporte do monitor também permite posicionar no ângulo e altura que forem mais confortáveis para o jogo. O principal defeito do produto é o preço, que no Brasil é de 13 mil e 600 reais. Quem quiser pagar à vista vai ter desconto, mas o valor continua salgado. 12 mil e 900 reais. A ROD lançou a segunda versão de uma mesa de mixagem dedicada para atividades que estão na moda hoje em dia. Podcasts, streaming e produção musical. O aparelho traz diversas melhorias em comparação com o primeiro produto da empresa. Dá uma olhada. O ROD Caster Pro 2 é a nova mesa de mixagem para podcasts, streamings e produção musical da ROD. Entre as novidades, o aparelho apresenta duas faixas de fader físicas a menos, para poupar espaço na mesa de trabalho, mas oferece o mesmo número de canais, alguns atribuídos a controles virtuais. Novas entradas permitem conectar instrumentos como guitarras e sintetizadores sem precisar de adaptador. A mesa é equipada com pré-amplificadores que, segundo a ROD, suportam até microfones que exigem mais ganho. Uma conexão Bluetooth oferece suporte para saída e entrada de áudio, então o usuário pode monitorar o conteúdo em alto-falantes ou fones de ouvido sem fio. A nova mesa de mixagem possui Wi-Fi embutido e Ethernet. Pode ser conectada a dois PCs ao mesmo tempo ou ao celular e permite gravar diretamente em SSDs ou outros cartões de memória. A mesa conta com vários efeitos de áudio, como estéreo panorâmico, eco e reverberação, além de outros especiais para voz. Essa mesa de mixagem já está em pré-venda por 700 dólares, cerca de 3.400 reais. A ROD deve começar a enviar o produto em junho.